E dá um tempo igual o cara, aquele cara da TV? Não fale isso. Essa é a maldição da minha vida. Bionica é muito mais do que um programa de TV dos anos 70. Ela tem o potencial de ajudar as pessoas a andarem de novo. De ver de novo. De ouvir de novo. E você botou essa tecnologia no Rex? Sim. É uma coisa bem futurista. Tecnologia de ponta. Se não puder ajudar o Rex, então nada mais pode. E isso funciona? Parece que está funcionando. Todos os sistemas estão respondendo. Então o Rex vai ficar bom como o novo, não é? Sim. Talvez melhor. Espero que sim. Chip Teta ativo. Por que ele não acorda? Isso vai demorar um pouco. Ele tem razão. A gente devia ir. Tá legal. Tchau, amigo. É o meu telefone. Ligue quando ele estiver melhor ou não me ligue de jeito nenhum. Entendido? Entendido. Erica, ele já devia ter acordado. Todos os sistemas estão ativos. Ele já devia estar melhor. Por que ele não acorda? Alex, o banco de dados é demais para o cérebro canino. Talvez ele não esteja funcionando bem. É o cachorro e não a sua invenção. Max. Max! Estou indo. Estou indo. Estou indo.